O dia das mamães está chegando e qual é a mamãe, Eliane, que não gosta de uma joia, de um relógio, de um óculos, né? É sempre um presente certo. Toda mãe gosta. Nós temos aqui a linha Relógio, da Mycocorce, que esse daqui é um acetato e tartaruga. Temos esse daqui, que é o Mycocorce também, que ele é uma linha mais despojada, um rosê que continua em alta, viu, Giovana? Olha, temos o óculos Mycocorce, que esse daqui é um óculos de uma lente mais clara, agora para o inverno. Ele é um estilo borboleta, né? Estilo borboleta, bem moderno. Temos esse óculos. Esse tá fantástico. Esse daqui é um Tom For, que é um vinho, que é uma cor de inverno, com lente clara também, que cai bem em qualquer estilo. Deixa a mãe muito elegante, né? Deixa, exatamente, muito elegante. Esse relógio aqui é a linha Calvin Klein, que é o lançamento da Calvin Klein. Olha que relógio mais delicado. Delicadíssimo, é uma joia, né? É uma joia, é um formato de um bracelete, bem bonito, no rosê. Tem esse dourado também, que é um formato em bracelete, bem bonito. Para a mãe mais delicada, né? Mais delicada. Mas aquela mãe mais moderna, olha a opção que você tem. Olha esse relógio para uma mãe moderna, olha que relógio maravilhoso. Esse daqui é um ritorumo. Lindo demais, os números bem grandes em romano, né? De holandés, em romano, bem bonito. E vem numa caixa, que é um luxo, né? Maravilhosa, que qual mãe que não vai gostar de um presente dele? Verdade, a gente vai se separar algumas opções, mas a Lanzara tem vários outros modelos, né? Tem vários modelos. E temos também, a nossa loja é no Shop Continente, aqui em Florianópolis, e no Iguatemi também. Ou seja, são duas opções para a gente encontrar o presente, né? Dois lugares. Dois lugares. Agora nós vamos apresentar as nossas joias da Lanzara, para todos os estilos de mães. Esse daqui é um conjunto em esmeralda, que é a tendência do inverno. A esmeralda no ouro branco e no ouro amarelo. Olha esse brinco, que é para uma mãe que é uma rainha, não é, Jéssica? Dá uma olhada. A cerveja no diamante, está lindo. Está muito bonito. E o verde esmeralda é a tendência do inverno, né? Exatamente. Usa bastante. Vai usar. Como a gente falou que tem todos os estilos de mães, tem aquela mãe mais moderna também, né? Essa aqui é a coleção teçuto, que parece um tecido, né? Bem bonito. É um lançamento de ouro, como se fosse correntes, cravejado com diamantes em ouro branco. É um lançamento esse, né, Jéssica? É um lançamento da Lanzara. Também temos aqui a coleção das chambalas, que são fios de ouro, formando como se fosse um crochê. Maravilhoso, lindo, né? Para uma mãe mais moderna, esse estilo, não é? Bem bonito. Também com as pedras orientais, né? Temos aqui a esmeralda, o bubi e a safira, que são lindos. Pode fazer um jogo com um só, ou jogar os dois ou três. Fica lindo. Bem bonito. Uma mãe mais clássica, né? É. E qual mãe que não vai gostar desses anéis? Já está a dica para o papai, né? É verdade. Para o papai. Temos aqui a coleção a damas para uma mãe clássica também. Lindo. Todo cravejado em diamantes. Em ouro amarelo. É. Tem também aqui, ó, os diamantes cravejados, parecem uma flor. Tem a opção do bracelete e das meias alianças, né? Maravilhoso. E aliança, põe a mãe que não gosta de receber uma joia de presente, né? Olha esse pingente, que é uma cobra em formato de coração. É lindo, né? Lindo. Uma coleção nilo, inspirada no ano da serpente. É. E essa serpente aqui está maravilhosa. Tem o olhinho dela, está na cor esmeralda. Bem bonito. E tem esse, de diamante. Isso, aqui são os diamantes especiais. Diamante branco e diamante chocolate. Que forma uma mistura super bacana. Que é a tendência também, né? Diamante chocolate, diamante negro. Bem bonito. Um ótimo presente pra mãe. Tem pra todos os gostos, todos os estilos. Na Lanzara você vai conseguir achar o seu presente dia das mães. Exatamente. E, confirmando, é a Lanzara Continente Parque e a nossa Lanzara Guatemi. Aqui em Florianópolis. E. 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 E.